Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês da Glambox do mês de julho de 2018 Eu espero muito que vocês gostem Maravilhosa, chegou minha Glambox Na verdade ela chegou sexta-feira, mas não deu tempo de eu gravar Vou mostrar pra vocês e tudo mais Então eu tive que gravar pra agora, pra segunda Pra hoje é 23, né? Então a Glambox chegou dia 20, né? Dia 20, yes! Aqui, eu tava muito curiosa, por quê, gente? Porque é a Glambox com a Nina Com a Nina, gente, que lindíssima Que linda, gente, olha isso A Glambox da Nina Olha como é atrás, que linda Muito, muito linda, socorro Maravilhosa, antes de eu mostrar as coisinhas da caixinha Lembrando que a gente tem uns cupons promocionais Se você quiser usar lá na Glambox Só tem de plano semestral e plano anual Neste momento, né? Teve mensal muito rapidinho Que eu divulguei nas minhas redes sociais Que teve pra comprar da Nina Mas também eles já tiraram Então lembrando, a gente tem Laiane Mota Delira Semestral Pra você ter um desconto de 60 reais E tem um plano anual Laiane Mota Delira Anual Você tem um desconto de 80 reais Mais um gift que você vai ganhar Por enquanto esse gift é uma bolsa Eco Bag da Nina Secrets, tá? Depois eles vão trocar o gift Então eu sempre fico atualizando pra vocês o que que tá agora O que que tá rolando O que que tá o desconto Qual cupom nas minhas redes sociais, tá bom? Então é o seguinte Eu vou abrir pra vocês produtinhos Glambox Glambox Segredos de Nina Gente, eu sou muito fã da Nina A Nina é lindíssima do amor Ó, assim a caixinha Tá? Ah meu Deus, tô derrubando coisa pra variar Vou mostrar pra vocês o que que veio aqui Então eu vou tirar essa coisa grande Que é um creme antistrias Da Sulevan Cuidado da pele Ó, gente Tá vendo? É um creme antistrias Ele não tem perfume Não tem corante Não tem parabenos E não tem ureia Tá? Então ele nutre, restaura Tonifica e revitaliza E tá falando que também pode ser usado Por gestantes e lactantes Então bem legal, viu gente? Tem Complex Aquaderm E vence 180ml Eu vou ver a validade Válido 10 de 2019 Então vai demorar vencer Dá pra usar aí também Vem o creme de pentear Controla o frizz, tá? Antifreeze da 3CM Ó, tá vendo? Um creme de pentear 200ml Válido 5 de 2021 Então dá pra usar aí tranquilamente Vem uma amostrinha da VON Del Parfum For Her Ó, a VON FRI Tá? Uma amostrinha Vem um esmalte lindíssimo Da Impala Além do Espaço Esse aqui é o Astronave Eu acho que é essa cor, gente Porque eu nunca sei Eu vou ver a cor com vocês É Astronave mesmo A doida Vale do CEM de 2021 Lindíssimo, gente Esse vermelho Olha que lindo Vem um batom líquido mate Da Vult Essa cor 10 Ó, bem lindo Eu vou abrir com vocês, gente Porque Mores, eu não tô conseguindo tirar a balada Até que tá embaixo Só consegui pra arrancar a tampa Mesmo Tá aqui a cor É muito lindo, gente Amei E vale do só até o mês 9 Então tá pertinho de vencer Ó, veio aqui Um fixador de glitter Mas O glitter, gente Olha que legal Da Color Mac Que lindo Ó Gente, eu amo o glitter da Color Mac Vale muito, muito a pena E dessa vez veio um fixador de glitter junto Então o glitter Ele vale até 6 de 2021 E o fixador vale também 6 de 2021 Tá, gente Muito lindo esse glitter Veio um protetor solar labial Com mateira de cacau Da Lab Lip Care Vale do 5 de 2021 Ó, pequenininho E veio, gente Um Olha, uma joia da Cacisca Joias Um segundinho nessa caixa Gente, eu vou ter um treco-teco Ah, meu Deus Ah, gente Veio um anel Gente Olha que lindo Olha Eu amo anel Gente, eu amo anel Ah, é um anel de falange Ó Dele é pequenininho Olha, gente Que lindo Anel Amei Vem aqui dentro E já vou usar E aí veio uns folhetinhos Olá Eu sou a Nina Secrets Há algum tempo Compartilho dicas de beleza Muito especiais na internet Nas minhas redes sociais Você vai encontrar tutoriais Para estar sempre linda Dessa vez Preparei uma seleção De produtinhos incríveis Para vocês Espero que gostem Um grande beijo Nina Secrets Ó, gente Que fofo Gente, te adora, Nina Aí veio um negocinho Da Buda Spar Vem, tipo Um Descontinho Ah, veio uma amostrinha Ai, gente Veio aquele negócio Da cinderela Feito cinderela Isso aqui, ó Vendo É aquele Eu nunca Instantly Ageless, né, gente É efeito cinderela Tá aqui, ó É isso aqui, tá Aí veio duas amostrinhas Vendo, ó Vendo Gente, é efeito cinderela Que ele dura De seis a nove horas Bem legal Tá É bem que você Cozasse um negócio Assim, um evento E veio outro negócio Smart Spar Ó, gente Tô bem precisada No Spar E acabou Acabou, gente Acabou Veio esses produtinhos Neste mês No Segredo de Nina Então é o seguinte Este mês Veio duas amostrinhas só Só esse do perfuminho da Avon E esse aqui do efeito cinderela E veio, gente Sete produtinhos Full Sizer Né Então a gente tem aqui, ó Um Dois, três Porque aqui é um fixador E um glitter Porque eu vi Eu vi pra vender Eles só vendem separados Então tem três Ah, meu Deus Três Quatro Cinco Seis Sete E o anelzinho, gente Então é oito, né Então pode ser sete ou oito, né Porque também o fixador Tá grudadinho Mas não sei Pode ser E eu vou falar com vocês Os preços que eu achei Na internet desses produtos Seguinte, amores Eu fui lá na loja Da Francisca Joias Que eu amo Então eu fui lá ver O preço desse anelzinho aqui Eu não achei esse específico Mas eu procurei Anel de falange Tá Que seja assim Douradinho Né No caso Muito lindo Então a média Dos anel de falange Deles douradinho É de vinte a vinte e cinco reais Tem outro mundo que é vinte e nove Mas em média Eu coloquei vinte reais Aqui na minha conta Vinte reais Tá bom Aí eu procurei Produtinho da Color Mac Eles não tem um site Específico Uma loja deles Então eu olhei Mais ou menos Na internet Então o fixador Custa nove e noventa E o glitter Custa doze e noventa e nove Tá bom Tá bom Esse protetor labial De bolso Custa quatro reais Tá gente Quatro O esmalte Custa três e noventa e nove Batonzinho Da Vult Lá no site Da Vult Custa vinte e três e noventa Esse batom aqui Tá O creme de pentear Gente Custa nove e quarenta e nove Tá Que eu achei isso Mais barato Nas drogarias E esse creme de estrias Aqui Custa cinquenta e nove Cinquenta reais Sim Custa cinquenta e nove Cinquenta reais Esse creme Móis Então é o seguinte Esse mês Veio em produtos full size O valor de Cento e quarenta e três reais E setenta e sete centavos Mais ou menos É cento e quarenta e três Vai Vamos arredondar Que é muito mais Do que a gente paga Na caixinha por mês Né gente Então assim Valeu super a pena Este mês Sim Valeu muito a pena Gente Eu adorei muito Esse mês O hashtag Segredos de Nina Gente Eu adorei muito Sério Esse mês valeu Muito a pena Gente Porque Veio cento e quarenta e três Reais Em produtos full size Gente Sim Muito mais Do que a gente paga Na caixinha Então esse mês Eu gostei muito A Nina Arrasou Nas escolhas Dos produtinhos Eu adorei Gente Esse anel Tô apaixonada Ai meu Deus Nunca que eu recebi Anel Hoje de primeira vez Ai que lindo Amei gente E é isso gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado Sobre novos vídeos Se não há sugestões de tema Escreve aqui nos comentários Tá Eu leio tudo Que vocês escrevem Assim que possível Eu respondo Escreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo E até a próxima Maravilhosas Muito obrigada Por assistir até aqui E conta pra mim Quais desses produtinhos Vocês gostaram mais Que eu quero muito saber Tá Beijos Beijos Minhas lindas Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma